Aqui no terminal, terminal de quarteira, agora parece mais ou menos meio igual eu falei no outro vídeo, com a praia grande, os prédios, até o José, José, mas alguém diz é José. Aí estamos aqui embaixo, diretamente de Algarve, Portugal, talvez é verdade mesmo, esse cara falou pra mim que se eu passar eu guardo a ver, é a vida, então tá certo, não sei se é conversa, mas ficou verdade, cacete de cara, olha esse carro, cara, isso é que eu chamo de um carro, Fala sério, macho, olha o mazão lá, macho, engraçado que aqueles param mesmo.